O Contém Amor acolhe as pessoas em sua busca por orientações humanas e espirituais. Ele partilha conteúdos e serviços que trazem conforto e alento, promovem o bem-estar mental, cuidam das dores da alma, estimulam a conscientização, incentivam o diálogo e resgatam valores como empatia e compaixão. Em meio a um cenário de crescente sofrimento emocional, os serviços do Contém Amor funcionam como uma escuta qualificada que se contrapõe ao desamparo e à solidão. Seus conteúdos sociais, culturais e espirituais levam à reflexão e despertam a consciência crítica para provocar ações transformadoras. No momento em que a realidade impõe restrições, obriga o isolamento social, interdita gestos de afeto e esgarça as relações, você encontra aqui um porto seguro para se reconectar com o outro. Somos uma plataforma digital de livre acesso que funciona como uma janela que se abre à cultura do amor. e aí